Boa noite, senhoras e senhores. Começamos mais uma live aqui no canal Caiafa Master, pontualmente às 8 horas da noite desta terça-feira, trazendo aqui novamente a figura do nosso galo doido, líder do campeonato. Se a gente for campeão, se a gente for campeão, não. Ao sermos campeões, vocês vão ter que me aguentar. Já falei isso várias vezes. E hoje a gente tem uma live aeronáutica, mais que aeronáutica, a gente tem uma live empreendedora e aeronáutica. Eu diria até mais do que isso. Hoje a gente tem uma live aeronáutica, empreendedora, que entende pra caramba de arte, multifunção e que procura sempre novos negócios. Então, no mundo dos negócios, as pessoas às vezes se reinventam. Hoje a gente vai ter a oportunidade de falar com um cara que tem um histórico de vida muito interessante, já empreendeu várias coisas aqui no Brasil e fora do Brasil. E hoje a gente vai conversar muito sobre uma modalidade de negócio na aviação que cresce a cada ano, que é a propriedade compartilhada de aeronaves. Hoje vocês vão entender, vão conhecer o que é essa modalidade de negócio que permite, que pessoas que não são nem bilionárias, nem milionárias, mas tem uma condição financeira que permite um contrato desse tipo, essas pessoas podem se reunir em grupos, né? E esses grupos podem fazer a aquisição de um serviço para um determinado tipo de aeronave e, de acordo com o dinheiro colocado por cada um desses participantes, você vai ter aí uma cota de horas de voo, a possibilidade de desfrutar desse bem, desfrutar desse serviço. Isso hoje nos Estados Unidos é um grande sucesso. Na esteira do surgimento dos chamados condomínios aeronáuticos, né? Existem vários deles espalhados pelo território dos Estados Unidos. Inclusive, fabricantes de aeronaves executivas conseguiram incrementar muito suas vendas nos últimos anos, até antes da pandemia, justamente por conta dessa modalidade de negócio, que é a propriedade compartilhada, né? Então, hoje nós estamos recebendo aqui, muito orgulhosamente no canal Acaifa Master, esses intrépidos senhores aqui, nós temos a presença do Alessandro Laender, meu velho parceiro aqui do Direito Aeronáutico aqui em Belo Horizonte. Estamos recebendo também, juntamente com o Alessandro Laender aqui, o Felipe Bonsenso, e também estamos recebendo aqui o Sérgio Mourão, e temos como convidado especialíssimo da noite, Marcos Amaro, da Amar Aviation, que vai justamente conversar conosco aqui nessa noite sobre essa questão da propriedade compartilhada de aeronaves e o gerenciamento dessas aeronaves, né? Marcos, que tem uma história bastante interessante aí de vida, apesar de você estar vendo aí um jovem, né? Como se diz, um jovem mancebo aí na flor da idade, mas já tem muita coisa para contar. E eu vou começar a live aqui, Marcos, pedindo para que você se apresente primeiramente para a nossa audiência, para que o pessoal, quem ainda não saiba, quem ainda não sabe, saiba de quem se trata e do que nós vamos falar, né? E vou deixar uma provocação para você poder responder logo depois que você se apresente, que é assim. Vamos colocar na tela aqui. Nós temos aqui uma... Gente ao vivo, é muito legal que você clica no negócio, o negócio não vai, entendeu? Mas vamos lá de novo. Nós temos aqui uma matéria que saiu na Exame, né? Mostrando o sucesso desse negócio no mundo e a matéria diz aqui, né? Que a Amaro Aviation se inspira na americana NetJets e quer ser a maior no Brasil, impulsionado pelo agronegócio, pelo mercado financeiro, o mercado de aviação compartilhada quer ampliar o acesso aos jatos executivos. Essa matéria foi divulgada agora no dia 21 de outubro de 2021, né? E eu vou começar aqui o nosso bate-papo, pedindo para o Marcos Amaro se apresentar e na sequência responder essa provocação. Marcos, por que Pilatos? Boa noite, está contigo agora e vamos colocar aqui o nosso convidado na tela. Legal. Bom, boa noite, obrigado pelo convite. É uma honra estar participando da live aqui com vocês, inclusive com pessoas muito dedicadas ao assunto, né? Da propriedade compartilhada e da aviação de negócios, né? De forma geral. E são duas questões, né? Uma primeira provocação que você fez que eu acho que ela é muito rica e vale a pena falar sobre essa relação com a NetJet e a segunda do porquê Pilatos, né? Então, só começando pela primeira, é óbvio que a NetJet, ela nos influenciou no sentido do modelo de negócios, uma vez que nós estamos trabalhando com propriedade compartilhada. Todavia, não foi só a NetJet que nos influenciou, né? Outras empresas também do setor que atuam no mercado de aviação executiva no mundo, também nos influenciaram e continuam nos influenciando. A VistaJet, por exemplo, é uma empresa que eu também tenho bastante admiração pelo modelo de negócio deles. Então, a Amaro Aviation, ela carrega, obviamente, um legado, ela carrega um DNA e ela é feita de sócios que são pessoas que estão há muitos anos no setor e, portanto, tem a sua própria conjectura, sua própria configuração e seu próprio DNA, mas essas empresas, elas, de fato, nos influenciaram no modelo de negócio. Então, a Amaro Aviation, hoje, ao longo de um ano de maturação da empresa, ela é uma empresa que ela faz a propriedade compartilhada, mas que ela também vai oferecer o serviço de subscription, né? Que nós chamamos de assinatura e também o charter, como se fosse, por exemplo, um flight pass, um cartão de horas que a gente também faz a gestão de aeronaves de terceiros e isso acaba sendo também um modelo muito complementar. A segunda parte, na verdade, a sua segunda pergunta em relação ao Pilatos, eu hoje moro entre São Paulo e Lugano, na Suíça, e o Pilatos, como vocês sabem, é um avião, é uma fábrica suíça. Eu admiro muito os suíços em termos de qualidade e diferenciação do produto, eles tiveram um êxito muito grande no PC-12, né? Ao longo de muitos anos, fizeram um produto com extrema qualidade e conseguiram ter êxito muito rapidamente, depois de muitos anos de pesquisa, investimento em tecnologia, no PC-24, por se tratar de um avião extremamente versátil, que atende as características, digamos assim, fundamentais do Brasil e a principal delas é pousar numa pista de terra, numa pista não pavimentada. Então, isso abre um leque de oportunidades para nós muito grande. Mas não é só esse o diferencial do Pilatos, né? O Pilatos, em relação aos seus pares, em relação aos seus concorrentes, o PC-24 tem um cockpit maior, é um avião mais confortável, tem um bagageiro grande, você pode acessar o bagageiro em voo e é um avião extremamente seguro. Então, todas essas razões, obviamente, nos fizeram a escolher o Pilatos. Mas aí eu jogo a bola para vocês de volta aí para a gente continuar falando sobre o modelo de propriedade compartilhada ou outros aviões que vocês queiram falar. Bom, a gente vai falar sobre essa questão da propriedade compartilhada, mas seria legal a gente despender alguns minutinhos aqui para poder falar um pouquinho das suas origens e de como o Marcos Amaro chegou hoje nessa etapa ou nesse tipo de negócio. Eu até tomo muito cuidado para poder fazer essa observação porque é um cara que é um ídolo que eu tenho de infância, um cara que ali nos anos 80, nos anos 90, estava no imaginário de todo mundo que curte aviação no Brasil, que é o comandante Aulinho Amaro, seu pai, né? Então, Marcos, vamos contar um pouquinho aqui para a nossa audiência da sua história e de como você conseguiu aí se estabelecer no mercado até chegar hoje nessa questão da Mara Vieixa e da propriedade compartilhada. Claro. Bom, a aviação, como você sabe, está no meu sangue, né? Meu pai tinha aquela frase que todos nós, ou uma boa parte pelo menos, conhece que a aviação, o querosene de aviação é melhor que um chanel número 5, né? Então, não tem como não dizer que eu não gosto de avião, pelo contrário, né? Eu já nasci nesse meio e fui influenciado, obviamente, num primeiro momento pela representação da Cessna, pelos aviões da Cessna e, mais tarde, pelos aviões da Fokker, né? Pelo Fokker 100, que consagrou a TAM como uma empresa diferenciada do setor. Então, eu não só levo, né, esse DNA como batalho por ele também. Então, a Mara Aviation hoje é uma empresa que procura se diferenciar justamente naquilo que a TAM se diferenciou há muitos anos, como você sabe, que é o serviço. Então, o cuidado, o atendimento ao cliente, o catering, a forma de receber o cliente, entender as necessidades individuais de cada um, até porque na aviação executiva, né, na aviação de negócios, que a gente chama hoje, como você sabe, a gente tá lidando com um número de clientes menor do que na aviação regional. Mas meu pai também começou com uma aviação executiva, né, também começou com um pequeno táxi aérea. Não que eu tenha necessariamente pretensão de ter uma aviação regional ou ir pro caminho na aviação comercial, até porque eu acredito que a aviação executiva, ela tem um potencial ainda muito grande, principalmente no Brasil. Então, eu me inspiro muito nas oportunidades que o Brasil oferece pra que a gente possa se estruturar e ter um negócio diferenciado aqui. Como você sabe, a própria NetJet hoje é uma empresa de mais de 700 aeronaves, né, então ela, como empresa individual, tem a maior frota do mundo, né, a frota dela é maior, inclusive, do que companhias como American Airlines e Lufthansa. Então, é possível ser grande também dentro da aviação de negócios, não é verdade? Não, e não só é possível, como a gente vê a pujança desse mercado, pra falar de um evento recente, nós fizemos a cobertura do LXP, lá do LXP, LL Parque, semana passada, e ficou muito claro pra esse jornalista aqui a grande falta que tava fazendo essa proximidade entre a indústria, os prestadores de serviço, os clientes, né, todo mundo que faz a intermediação desses produtos, enfim, o mundo da aviação, ele tá se preparando pra essa gradual volta aí após esse período pandêmico, período pandêmico esse que cobrou muito do transporte aéreo em todas as suas modalidades, não seria diferente no caso da aviação executiva, né. Mas, como colocado aqui hoje, nós temos uma grande oportunidade de impulsionar esse mercado através do agronegócio, tem sido expoente aí de desenvolvimento econômico do Brasil, pelo menos no atual momento, e a gente tem também aí os nossos industriais, as nossas grandes corporações, precisando de aumentar o seu alcance aí Brasil afora. aí eu deixo uma pergunta, e aí começam a participar o Alessandro, o Felipe e o Sérgio, né, como é que vocês enxergam, e aí vocês vejam entre vocês quem vai ser o primeiro a responder, como é que vocês enxergam, no ponto de vista do direito aeronáutico, a questão da propriedade compartilhada, e de uma maneira geral, a pessoa que quer entrar nessa seara, quais são os passos, mais ou menos, de uma maneira genérica, como se faz para se tornar proprietário compartilhado de uma aeronave executiva? Começa pelo Felipe, né, que está na ordem aqui, aí a gente vai... Acho que eu posso fazer um comentário aí, boa noite a todos, um prazer participar, novamente, obrigado Marcos aí por ter aceito o nosso convite para brilhantar a nossa live na noite de hoje. Acho que uma recomendação é sim que esses interessados busquem a equipe comercial da Amaro e comece a discutir as propostas, o que eu posso dizer é que conhecendo bem o produto Amaro, do que é oferecido, a Amaro está operando num modelo de uma regulamentação bastante recente, de uma regulamentação editada e reformada pela ANAC há pouco tempo, mas o Marcos, eu também o conhecendo bem e pelas experiências já de trabalho, é uma pessoa que preza pela simplicidade e pela eficiência e praticidade nos negócios. Então, a negociação de uma propriedade compartilhada, até para a pessoa que deseja adquirir esse tipo de produto, sempre tivemos um desafio de montar uma estrutura simples, uma estrutura que permite essa democratização do acesso à aviação, e não uma estrutura altamente complexa. Pense que comprar uma aeronave, historicamente, é algo bastante complicado, desde a etapa de escolher o equipamento, contratar piloto, colocar essa aeronave para seguros, fazer a importação desse equipamento. E a Amaro preza pela simplicidade, ela preza por um modelo em que é muito mais fácil e tem uma eficiência de tempo, a gente sabe como o tempo é relevante para todos esses acionistas, esses empresários que estão buscando esse primeiro acesso à aviação, ou um acesso numa modalidade que permita uma flexibilidade maior. Então, sempre na parte da negociação contratual, de se imaginar que nada mais é do que se adquirir uma cota, se adquirir um condomínio, um pedacinho de uma aeronave. Mas que, ao se adquirir o pedaço dessa aeronave, não necessariamente vai ser apenas um usuário que tem direito a utilizar aquele equipamento. O modelo da gestão da propriedade compartilhada, os chamados programas de propriedade compartilhada, que são aqueles regulamentados no subparte K, ao Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, RBAC 91, da ANAC, é um modelo que permite que cada coproprietário dessas cotas, que tem direito à utilização dessas aeronaves, eles possam utilizar não só a aeronave da qual eles são diretamente coproprietários, mas outras aeronaves administradas por esse programa de propriedade compartilhada. E aí o Marcos pode contar um pouco mais de qual é a ambição da Amaro, quais são os planos de expansão. Mas a Amaro Aviation é um grupo que tem um plano de expandir e de trazer outras aeronaves para a frota. O que permitiria, por exemplo, que a pessoa que tem uma cota de um PC-12 ou de um PC-24, eventualmente acessar outros equipamentos, outros modelos. E é justamente isso que o programa de propriedade compartilhada, regulamentado pela ANAC, deseja fazer. É simplificar e facilitar a vida desse usuário. Então, esse usuário, ele pede a reserva do seu voo, solicita a utilização da aeronave, faz a flexibilização, o ajuste das rotas que ele vai operar, mas muitas vezes a aeronave, se não está disponível porque está voando para um outro cotista, pode ser que ela esteja, um outro modelo, um outro equipamento para atender a necessidade daquele cotista. E assim, um modelo de negócio que já está regulado conforme a RBC-91, mas dentro de uma subparte específica, que é a subparte K. Perfeito. E também, não menos importante, complementando o que o Bonsenso falou, é entender as necessidades individuais de cada um, de cada cliente. Porque cada cliente é um universo, cada cliente tem a sua necessidade, a sua demanda, a sua característica. Então, o que eu costumo dizer, geralmente, é que na aviação executiva, a exceção, ela é a regra. Então, você precisa entender justamente como poder atender o seu cliente da melhor forma. Então, a nossa empresa é uma empresa absolutamente dedicada às necessidades individuais de cada um desses clientes. Evidentemente, a regulamentação, ela contribuiu muito. Ela foi um divisor de águas, para a gente poder, de fato, estar aqui falando sobre isso. E isso nos possibilitou implementar a propriedade compartilhada. Mas, como eu estava dizendo no início, a propriedade compartilhada, como nós sabemos, ela é possível até uns 16 avos. Você pode fracionar o avião em até 16 frações, em 16 fatias, no regime de condomínio. Então, isso torna, obviamente, muito mais acessível do que era anteriormente. Uma pessoa ter a disposição e a disponibilidade financeira para adquirir uma aeronave, ela pode comprar, adquirir uma fração da aeronave e dividir também os custos fixos, principalmente, em 16 avos. Então, isso torna, obviamente, o negócio viável. De modo que, quanto mais um indivíduo usa a aeronave, como a gente sabe, mais ela se justifica. A aeronave ociosa é prejuízo. Então, a aeronave, ela tem que estar voando. A aviação comercial aprendeu isso já há muitos anos. E a capacidade, o nível de utilização das máquinas é muito superior. Então, nós temos um desafio, obviamente, dentro da aviação executiva, entender como a gente consegue fazer com que essas máquinas voem mais, porque elas são preparadas para isso, aproveitando a questão, obviamente, da ociosidade e, ao mesmo tempo, ter características de perfis de clientes diferentes, como nós estávamos falando. Você tem um tipo de cliente que é o corporativo, que vai usar durante a semana, que é diferente do cliente que vai usar a aeronave para o lazer. Acontece que no Brasil, quando você tem um feriado, todos os clientes que vão voar a lazer vão acabar solicitando a aeronave naquela data. Então, você precisa ter, digamos, uma reposição dessa aeronave. Por isso que você precisa de escala, você precisa de massa crítica. Então, uma chave do nosso negócio é poder também utilizar as aeronaves que são gerenciadas eventualmente para a gente poder permutar e trocar horas de forma efetiva para os nossos clientes. Isso é um plano que está no nosso horizonte para que a gente possa fazer essas reposições. Pergunta do canal do Otter. Só respondendo a pergunta que me foi feita, a concorrência é sempre muito positiva porque ela estimula a criatividade. Então, eu sou muito fã dos nossos concorrentes. Agora, eu gostaria que a Amaro Aviation se diferenciasse justamente por ter uma qualidade de serviço, de segurança absolutamente diferenciada dos demais. Isso vai fazer com que a gente consiga inclusive cobrar mais caro por isso. então, eu confio muito no produto que a gente está oferecendo não só do aparelho, que são aviões novos, aviões de uma primeira, digamos, categoria como também de um serviço absolutamente diferenciado. Ok. Uma curiosidade que eu tenho aqui me permitam furar a fila para poder colocar essa dúvida, essa curiosidade que eu tenho. A gente vê aqui no Brasil alguns poucos aeroportos especializados na aviação executiva como, por exemplo, Jundiaí. E para os helicópteros a gente tem aí os helicentros. E começa timidamente a surgir aqui no Brasil a figura dos aeroportos particulares dedicados ou de condomínios aeronáuticos residenciais com foco totalmente voltado para o modo de viver aeronáutico, para aquelas pessoas, aqueles moradores que vão estar com a sua vida toda configurada junto ao fato de serem proprietários de aeronaves. O modelo da Amaro Aviation ela atende, eu tenho certeza disso, muito bem esse formato já estabelecido de aeroportos que concentram aeronaves executivas como o Jundiaí e outros que existem em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, etc. mas esse modelo de propriedade compartilhada ele também ele se adequa, ele se encaixa nessa modalidade de negócio dos condomínios aeronáuticos e da pessoa residir no local que oferece para ela os serviços necessários para ela ter à disposição essa aeronave compartilhada, isso está nos planos de vocês? Você visualiza isso? Eu acho uma excelente pergunta que você fez, Roberto, porque você abre precedente para uma situação que ela é muito interessante, nos Estados Unidos como você sabe com a sua carteira de piloto privado você pode muito bem alugar um avião num táxi aéreo e voar o avião, no Brasil você não tem esse serviço ainda disponível, então eu acredito que isso no futuro, no futuro breve pode ser sim um fator de oportunidade e até de entrada para pilotos que queiram ter o seu próprio avião e que não necessariamente queiram dividir o custo com que não necessariamente queiram arcar o custo sozinho, então eu acredito que, por exemplo, esses condomínios poderiam pensar em oferecer aeronaves fracionadas, né, então eu acredito que isso sim é um divisor também de águas importante para democratizar ainda mais o acesso a pilotos que queiram voar por conta própria single pilot e tenham e tenham um diferencial de custo. Ok. Alessandro, a gente aqui falando sobre esse mercado e sobre a questão da propriedade compartilhada, é importante a gente lembrar que vocês e os outros participantes aqui, vocês têm um trabalho muito bacana lá no CEDIN, né, e são vários cursos para aperfeiçoamento do profissional, para ele fazer a sua pós-graduação, o seu mestrado, doutorado, enfim, existem várias oportunidades. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o CEDIN, o trabalho de vocês lá e que você colocasse a tua visão, né, como um profissional que está muito bem situado aí nessa questão do direito aeronáutico, como que você vê essa questão da propriedade compartilhada. E a seguir, a gente pede essa explanação também para o nosso digníssimo, baixa a tela aqui, senão você vai falar o nome errado da pessoa, para o Sérgio Morão. Ok? Ok. Bem, vamos começar aqui, eu vou primeiramente agradecer o Dr. Filipe Bonsenso pelo empenho em trazer o Marcos Amaro aqui para compartilhar conosco todo o conhecimento, né, e também agradecer ao Marcos Amaro de estar aqui presente conosco também pela sua, ter aceito o convite, né, mas eu vou falar primeiro que essa história do pai dele, né, a gente não pode deixar de citar o nome do pai, isso vem lá de trás, desde nós, como, hoje eu sou vice-presidente lá da Comissão de Direito Aeronáutico da UAB, e naquele momento, quando nós fizemos a, junto com o Mourão, que é o presidente da comissão, nós fizemos a, foi logo no começo que teve a inauguração da, de abertura, a solenidade de posse, eu pensei comigo, assim, faltou uma pessoa aqui hoje conosco, né, porque é um ícone da aviação que era o comandante Rolim, então, assim, é, quase que dez anos depois a gente está aqui com o Marcos, né, com um dos filhos, né, que está presente, e, então, assim, isso traz muita satisfação para que a gente possa embarcar junto com ele nessa questão aí do compartilhamento, e também, trazer novas ideias para o mercado, porque passaram-se dez anos e a gente, e a gente, de lá para cá, o Felipe Bonsenso também, ele é presidente da comissão da UAB São Paulo, e ele sabe o tanto que nós lutamos hoje para tentar manter um serviço com excelência, né, dentro do ambiente jurídico na parte da aviação. Então, essas contribuições são fundamentais. Então, falando da questão lá do Cedinho, eu vou falar que durante esse tempo que nós estamos aí batalhando dentro do direito aeronáutico fazendo bons trabalhos com a comissão de São Paulo, comissão de Minas, comissão do Rio de Janeiro, nós temos aqui hoje o comandante Mourão, que também é vice-presidente da comissão nacional, né, do Conselho Federal, nós chegamos, eu acho que as ideias que o Marcos falou, a gente, a concorrência sempre é muito boa, né, e nós identificamos no mercado uma carência muito forte na questão da pós-graduação dentro do direito aeronáutico, porque a aviação, ela se, o Marcos sabe muito bem, ele é da época que acompanhou o pai dele muito novo, e ele sabe como que a aviação começou naquela época, de uma maneira, assim, talvez um pouco aquém, academicamente falando, dos profissionais que tinham, né, então, assim, e o pai dele, eu falo também, o comandante Zé Afonso Assunção, da LIDER, eles trouxeram um exemplo para nós que, para se manter nessas empresas hoje, você tem que ter uma capacitação acadêmica muito forte, né, não basta ter apenas uma questão de ser só o piloto ali, e também, o que é de regra é que tem um empreendedorismo na veia e poder mudar a cada instante como fazia o comandante Rolinho Amaro, né, trazendo as pessoas de que são de fora para dentro da aviação, então, assim, foi o ponto que nós chegamos, Caiafa, de chegar a trazer essas novas ferramentas hoje, acadêmicas para o mundo da aviação, que é um mundo muito diferente, né, mas não distante daqueles que, profissionais que querem atuar, então, assim, o CEDIN hoje, ele está com a proposta de trazer um centro de referência em estudo de direito aeronáutico, e uma das questões que a gente vem estudando atualmente dentro do CEDIN e nas comissões também, é a subparte CAR, né, 91, que chegou agora, que eu vejo pela Mar Aviation de uma maneira profissionalizada, né, assim, a gente sabe que não tem muita, vamos dizer assim, no jargão aeronáutico, né, eles são profissionais e por isso que tem competência para estar atuando hoje no mercado da maneira que eles estão. Quanto a outra pergunta, eu esqueci, se eu podia me completar, por favor. Eu vou completar da seguinte maneira, vou pedir para o Sérgio, que ainda não participou, para que ele possa fazer a sua primeira participação, e Sérgio, como é que você, enquanto um dos integrantes aí da equipe do CEDIN, atuando nessa questão do direito aeronáutico e inserido aí no mundo da aviação, profissional com larga experiência, como é que você vê essa questão aí da propriedade compartilhada e do gerenciamento de aeronaves, quais os desafios que isso envolve e você diria, pelo teu conhecimento, que o mercado hoje no Brasil e certamente o pessoal da Amara Aviation deve compartilhar dessa visão, senão não estaria investindo nisso, você acredita que o mercado brasileiro hoje está maduro, ele está pronto, ele tem os requisitos para atender a uma demanda como essa? Boa noite. Boa noite, Caiafa, boa noite, Marcos Amaro, meu colega, meu direto colega Felipe Bonsenso, da Comissão de Direito Eronáutico de São Paulo, meu amigo de primeira hora Alessandro, que é o idealizador da comissão aqui em Minas Gerais, que abraçou a ideia, sempre empreendedor, tendo boas ideias e fazendo as ideias acontecerem. Uma delas é esse curso que nós temos hoje aqui no Cedim, que também é mais um filho que o Alessandro colocou no mundo, que está surpreendendo, inclusive, pela modéstia, vou deixar um pouco a modéstia de lado, que é uma característica nossa, enquanto mineiros, que o curso aqui no Cedim está superando as expectativas, para começar do próprio corpo docente, temos aqui o Felipe, que não me deixa mentir, o Felipe Bonsenso, que faz parte do nosso corpo docente, e nós temos, graças a Deus, nós temos tido um resultado muito positivo, já temos aqui, eu acho que, verando a marca de 40 alunos já matriculados, não é, Alessandro? Então, o curso, ele está reunindo pessoas da aviação, das mais variadas experiências, para um público sedento de atualização, de discutir o direito aeronáutico fora da caixinha da mesmice, vamos discutir a aviação da forma mais simples e direta com pessoas que vivem a aviação. Então, nós temos tido realmente uma resposta muito positiva. Agora, em relação à propriedade compartilhada, Caiafa, respondendo a sua pergunta, eu entendo o seguinte, é uma questão também de necessidade, existe uma norma, uma regra no direito, nós aqui, como advogados, não podemos deixar os termos latim de lado, tempos regem acto, ou seja, o tempo rege o ato. Eu fico muito feliz quando eu vejo, por exemplo, a ANAC respondendo à demanda do mercado com um regulamento mais moderno. Nós estamos aí às portas do voo simples, que é uma tentativa de simplificar a aviação. Eu tenho, modéstia a parte, 32 anos já na aviação, tive a honra de conversar pessoalmente com o comandante Roli, li o seu livro, O Sonho Brasileiro, onde ele falou de várias aventuras na aviação. É uma pessoa que dispensa comentário, dispensa apresentações, e eu vejo o seguinte, o mercado está não só maduro, como necessitando de modelos com propriedade compartilhada, e a aviação executiva tem que enxergar isso até mesmo, de certa forma, como um modo de sobrevivência, porque manter avião com o dólar hoje beirando a casa dos seis reais, e muito provavelmente vai passar isso muito em breve, é algo quase que inimaginável. Quando eu comecei a voar, nos idos dos anos 1980, eu vi aqui em Belo Horizonte alguns hangares em que você tinha uma pessoa com dois, três aviões, e se dava um luxo de construir hangar só para eles, aqui na Pampulha. Hoje eu vejo o contrário, um avião com até 16 proprietários, como o Marcos lembrou muito bem, e helicópteros podendo ter até 32. Então, isso é uma necessidade, e espero que se frutifique, que a Amara Aviation sirva de espelho, para que outros aspirantes também possam replicar nas suas proporções, nas suas regiões também. Então, isso é uma resposta fundamental, uma questão de sobrevivência para o mercado. Então, a resposta é vejo sim, está maduro e está sedento de sempre. Perfeito. Bom, eu vou aproveitar a presença do Marcos aqui, é ótima, que a gente pode explorar algumas curiosidades. Como todo bom empreendedor, o Marcos deve estar acompanhando as coisas que estão acontecendo no mercado. Para citar algo que está agitando o mundo da aviação, a gente teve ontem a apresentação de quatro novas aeronaves conceito pela Embraer. E antes dessa apresentação, dessas aeronaves conceito pela Embraer, nós tivemos também recentemente a apresentação de vários modelos de evitólogos, esses veículos elétricos de pouso e decolagem vertical, etc., que prometem revolucionar o mercado. e certamente esses novos modais de transporte, assim que se materializar, eles também vão ser objeto de negociações de propriedade compartilhada, vão surgir novos modelos de negócio, novos tipos de público vão poder ser atendidos. Então, a minha pergunta para você, Marcos, é até uma visão de futuro. hoje, a Amara Aviation tem o foco nas aeronaves da Pilatos, e faz a representação dessas aeronaves, mas nada impede que no futuro você possa trabalhar com essas novidades que estão chegando no mercado, que seriam aeronaves de propulsão elétrica, ou de propulsão hidrogênio, ou os evitólogos de propulsão elétrica, enfim, o futuro parece ser muito promissor. Qual a expectativa que você, e quanto o empresário tem com relação a essa explosão de novas tecnologias que a gente está verificando na aviação nos últimos tempos? Eu acho muito interessante, mas eu acho importante também a gente lembrar que todas essas mudanças disruptivas, elas levam tempo para acontecer, então elas não são do dia para a noite, obviamente, se você perguntar diretamente, eu entendo que isso vai acontecer, isso deve acontecer, os combustíveis fósseis, eles têm um prazo de mais 100, 150 anos, dependendo das projeções de crescimento econômico, para acabarem, então o ser humano precisa criar outras tecnologias para além dos combustíveis, e nós já estamos fazendo isso, todavia, eu acredito que isso ainda vai demorar um certo tempo para se tornar uma realidade, principalmente porque, por mais que exista a tecnologia, a própria parte de regulamentação, também vai certamente ter que se adaptar a essa nova realidade, por questões de safety, por questões de segurança de voo, então, nós também não podemos achar que isso é um sonho de uma noite de verão, acho que isso vai acontecer à medida do tempo e nós devemos estar preparados, todavia, eu acho ainda muito cedo, acho que como foi na época das carruagens, demorou 20, 30, 40 anos para que os automóveis tivessem de fato uma penetração maior, então, eu vejo com entusiasmo, não necessariamente acredito que só a matriz elétrica seja o caminho para isso, até porque as baterias elas são muito pesadas e elas ainda são muito caras, são muito onerosas, evidentemente, não tem como negar que o valor de mercado da Tesla ele é o que é justamente por essa aposta na redução, inclusive, dessas baterias e nas renovações delas, inclusive, hoje, você tem até um problema em depois descartar essas baterias, então, tudo isso é muito interessante, mas, à medida do tempo, e só voltando para um comentário que o Sérgio Mourão fez muito bom em relação à questão do mercado brasileiro estar preparado como uma necessidade, eu concordo com ele, acredito que a maior dificuldade, o nosso maior desafio seja, obviamente, mudar a parte, alterar a realidade, o desafio do empreendedor, como nós estávamos falando do meu pai, de muitos outros empreendedores que contribuíram para a aviação e para outros setores no Brasil, o empreendedor nunca pode se acostumar com o status quo, o empreendedor tem que viver sempre fora do status quo, isso é muito difícil, porque você precisa necessariamente estar alterando a realidade o tempo inteiro, e a propriedade compartilhada é isso também, porque, como o Sérgio estava dizendo, muitos empresários no Brasil, de uma cultura latino, que nós conhecemos, uma cultura latino-americana, que vem de uma origem hispânica e portuguesa, tem a cultura da propriedade, então é muito difícil para o cliente brasileiro, principalmente para aquele que já tem avião, querer compartilhar sua propriedade com uma outra pessoa, então esse mindset, ele precisa estar sempre constantemente sendo trabalhado, e como é que você faz isso? Com as propostas de adequações e mostrando a ele efetivamente aquilo que você pode gerar de valor para ele, seja em redução de custo, em qualidade no atendimento, em transferência da responsabilidade civil e criminal, na segurança da operação, então é um conjunto de fatores que vão nos ajudar a mudar essa cultura, e principalmente, como vocês sabem, para pessoas mais novas, obviamente, a cultura da propriedade é muito mais leve, muitas pessoas nem têm mais carta de habilitação de carro, não querem mais nem guiar em função do Uber, por exemplo, então, isso também é um sinal de uma mudança geracional que vai contribuir para a propriedade compartilhada e para o fracionamento de aeronaves no Brasil. Ok, alguns dos nossos participantes querem complementar? Tem que tirar o mute do microfone. Acho que eu faria um comentário que o Marcos colocou muito bem, o que a gente vê no mundo, em termos de aviação, toda a regulamentação também foi acompanhando o desenvolvimento dos próprios equipamentos. Então, pensar que daqui a alguns anos vai ser uma realidade e vitóls e outras formas de transporte, isso é um fato. A utilização de drones, e aí, adaptando até nos modelos de propriedade e no modelo de uso. O que, acho que a ANAC no Brasil, ela merece um comentário positivo em relação às iniciativas até do programa Vou Simples, que é uma iniciativa do governo federal, mas tem muita coisa que, infelizmente, a regulamentação é bastante engessada. Então, às vezes, a evolução tecnológica, a evolução dos novos modelos de negócio acaba esbarrando nos entraves burocráticos, nos entraves regulatórios. muitas vezes não se tem uma resposta clara. Muitas vezes essa regulamentação vai sendo elaborada e ajustada conforme o produto, conforme o tipo de serviço é oferecido. Então, a gente sabe que o registro aeronáutico brasileiro tem se esforçado para adaptar a novas modalidades como a questão da propriedade compartilhada, do intercâmbio de aeronaves, mas o nosso Código Brasileiro de Aeronáutica é um código de 1986 ainda. É um código extremamente defasado, e que muitos aspectos do direito civil e do direito mesmo contratual, dessa questão do condomínio, porque condomínio de um bem existe desde a época do direito romano. Não é algo que foi criado agora pela ANAC na subparte K ou pela própria NetJets. Então, nos nossos exercícios de compreender o que é a propriedade compartilhada, o que é esse modelo de utilização de uma aeronave por diversos coproprietários, por diversos condôminos, de muitas vezes ir para as origens do direito, mesmo para o direito romano, obviamente lá não se falava de aviação, mas o que lá já se era debatido na questão de condomínio, como que o código civil do Brasil trata nas questões de responsabilidade civil quanto ao condomínio, e com isso construir, junto com os reguladores, com a ANAC, com os legisladores, um modelo mais seguro e um modelo com mais previsibilidade, porque é sempre melhor para a pessoa que está ingressando em um tipo de negócio como esse, aí eu digo pelo acionista, é pelo cotista, que ele tenha como recorrer a essa regulamentação do subparte K. E aí eu vi até que o Eduardo Cristelo fez uma pergunta sobre a Convenção da Cidade do Cabo e o Programa de Propriedade Compartilhada. É um outro aspecto que é um comentário interessante, porque ao se falar da propriedade compartilhada, bancos, agentes financiadores financiam aeronaves executivas já há bastante tempo, mas eles têm dificuldades no financiamento de aeronaves em propriedade compartilhada. Por quê? Porque é uma modalidade mais nova, uma modalidade mais recente. Não há precedentes no Brasil, por exemplo, de uma execução de uma hipoteca que esteja num programa de propriedade compartilhada. Então isso é algo que vai ser construído nos próximos anos e que requer inovação. não só a inovação tecnológica, mas a inovação legislativa, a inovação regulatória e a inovação também no próprio modalidade de negócio. E por isso que eu sempre elogio o Marcos também pelas iniciativas de empreendedores de de fato inovando na aviação, porque a Amaro ela está inovando nesse produto e vai com certeza quebrar barreiras regulatórias, quebrar barreiras em relação a essas modalidades de financiamento, ao que pode ser oferecido para os cotistas e uma simplificação desse tipo de produto. E olhem para os Estados Unidos e outros países que têm uma legislação um pouco mais avançada e avançada no sentido não de ser melhor ou pior, mas que teve um prazo de maturação e de criação anterior ao do Brasil. A subparticá do Brasil se inspirou na subparticá americana, então ela vem já um reflexo de tudo aquilo que foi criado e foi explorado aqui nos Estados Unidos. Mas a Wheels Up que é uma empresa americana abriu o capital na bolsa e ela é uma empresa de subscription de um cartão para a utilização de aeronaves para um público muito mais jovem que utiliza a aeronave de uma maneira diferente, rompendo essa barreira da propriedade, rompendo essa barreira da pessoa que exige que tenha uma aeronave que fale é a minha aeronave. Não, ela é parte de um programa de propriedade compartilhado de uso com flexibilidade em determinado tipo de equipamento. Então é bastante interessante sempre tendente como é que a legislação e os regulamentos vão se adaptando a essa nova modalidade de negócio. É, exato, e também o Guilherme da Guilherme para o Pérez da Volca que está nos assistindo comenta da dificuldade das seguradoras porque de fato é um modelo diferente. É um modelo sem muitos precedentes. Como é que fica a responsabilidade civil? Obviamente que no caso da Amaro foi construído a responsabilidade civil a da Amaro que é a operadora registrada pela aeronave junto ao registro aeronáutico brasileiro, mas muitas vezes até por um desconhecimento por isso que é super importante que a gente faça cada vez mais lives e matérias sobre esse tema para criar um conhecimento na população e população eu estou falando desde a informação chegar à seguradora até chegar ao presidente da ANAC em relação a entender o que é essa modalidade de negócio e o que precisa ser ajustado para que exista segurança jurídica suficiente que eu entendo que já existe mas para que não haja dúvidas em relação por exemplo no momento da contratação de um seguro não haja dúvidas em relação a responsabilidade civil de quem está operando essas aeronaves A Luciana Vieira coloca aqui importante ressaltar que a subparte K veio também com a intenção de diminuir a simetria de informação o condomínio sempre existiu e existe no registro aeronáutico brasileiro É, que é o que eu disse condomínio existe no direito civil desde a época de Roma a gente só está trazendo esse conceito para a aviação e aí diminuindo de fato a simetria de informação e deixando ainda mais claro e transparente o que é esse modelo da propriedade compartilhada e respondendo várias dúvidas várias questões que até então poderiam estar lacunosas Roberto só para administrar aqui nosso safety eu também vou entrar por um outro aplicativo porque o meu iPad ele não está conseguindo manter a carga da bateria então ela deve acabar e se eu puder entrar por um outro aplicativo eu também vou ter esse layer de proteção pode ser? Pode é só você usar o link e acessar com qualquer dispositivo está tranquilo Obrigado Obrigado só avisando com vocês Enquanto ele vai acessando aqui pessoal o Sérgio e o Alessandro vocês gostariam de complementar a fala do Felipe? Sim O Felipe falou muito bem a gente tem uma hoje uma preocupação muito grande com a questão da responsabilidade civil e uma pergunta que eu gostaria de fazer até para o Amaro que eu sei que eles estão eles isentam o proprietário da propriedade compartilhada dessas questões e por que ele viu essa questão porque a pessoa hoje em dia ela quer ter um avião para poder trabalhar e não quer ter dor de cabeça justamente na propriedade compartilhada e no TAC saída ela não quer ficar tendo preocupações externas então eu vi que o Marcos Amaro na empresa do Amaro a preocupação deles foi justamente livrar essa questão da responsabilidade civil e trazer para eles de onde que partiu isso Marcos e isso realmente ela atinge bastante a questão de aliviar a carga do empresário apenas para a questão do voo e do passeio com certeza isso não só alivia a carga financeira como nós falamos a medida em que você divide os custos da aeronave como a carga civil e a carga criminal então eu vejo isso como algo muito positivo porque você se lembra muito bem que no passado se acontecesse uma situação de algum acidente incidente alguma questão ilícita com a aeronave o proprietário teria a responsabilidade integral sobre ela então não existia essa possibilidade justamente de você terceirizar essa responsabilidade isso com a nova lei com a subparticar você tem justamente essa segurança jurídica você cria essa segurança jurídica para o cotista mas uma coisa também que eu queria falar a respeito mercadológico que o bom senso estava falando sobre o subscription só para explicar efetivamente melhor o que é o subscription o subscription nada mais é do que o aluguel de uma cota na verdade ao invés da pessoa ter que comprar uma cota ela aluga uma cota então ela paga digamos um percentual de aluguel sobre essa cota e ela assume os custos fixos da cota então também é um jeito muito interessante a gente chama isso também de assinatura a gente pode chamar isso de diversas formas mas a subscrição digamos que seria exatamente isso é uma modalidade que está muito em voga no momento porque as pessoas elas têm efetivamente esse desejo muitas vezes elas não têm condição até efetiva de comprar uma cota em função do alto valor do preço da cota mas ela tem a condição de bancar os custos fixos relativo a parte que ela está comprando e utilizando da aeronave então isso é uma coisa muito interessante então só falando sobre o modelo de inspiração da Amaro Aviation como nós falamos anteriormente nós queremos fazer e fornecer os serviços variados de modo que a pessoa ela possa experimentar o táxi aéreo do táxi aéreo ela possa ter um cartão de horas que ela compre horas antecipada do cartão de horas antecipada ela passa o aluguel de uma cota e do aluguel de uma cota ela possa eventualmente ser proprietária da cota então você cria digamos um menu substancial para que a pessoa tenha alternativas de valores e de benefícios obviamente aquele que tem a cota da aeronave tem determinados preferências sobre os demais e à medida em que a pessoa vai escalando nessa tabela ela vai se beneficiando de preferência de horário de voo número de reserva permanência do avião em solo tudo isso também acaba sendo contributivo na formatação da nossa proposta ok eu queria destacar aqui primeiro cumprimentar aqui o comandante Farah participando aqui da live e Laender ou o Sérgio vocês gostariam de comentar aqui a pergunta do comandante Farah Caiafa eu gostaria o comandante Farah amigo nosso antes de mais nada eu saúdo a presença dele aqui sempre participativo eu precisaria dele citar um exemplo dele detalhar mais um pouco a pergunta porque como se trata de uma questão extrínseca eu entendo que é uma questão que foge a propriedade compartilhada prejuízos bom aí eu acho depende muito do tipo eu imagino o seguinte que o seguro contratado pelas aeronaves de propriedade compartilhada cobre naturalmente casco então ele cobre a responsabilidade civil terceiros e também a primária então há possibilidade dependendo do que estiver ali sendo considerado do contrato incluir isso agora tudo depende do valor que está previsto lá como limite se o prejuízo envolvido for um prejuízo substancial evidentemente que entra a responsabilidade do operador da aeronave como complementar ao seguro não sei realmente se eu for objetivo na minha resposta mas é o que me ocorreu aqui como algo mais ligado a sua pergunta é só reforçando o que o Sérgio viu Sérgio só reforçando o que você falou é isso mesmo na verdade você transfere o valor do seguro você cobra efetivamente esse seguro de forma fracionada ao cliente então tanto o programa de motores da aeronave como efetivamente o seguro de casco você também embute no preço do serviço que está sendo prestado de modo que você garante a integridade física da aeronave você está correto no que você está dizendo ok bem senhores nós já estamos nos aproximando da primeira hora de live eu gostaria de saber se a gente tem tempo aqui ainda para poder responder mais algumas perguntas aqui da nossa audiência aliás queria parabenizar a nossa audiência pelo excelente nível das perguntas e dos participantes a gente percebe realmente que é o mercado que está aqui assistindo isso é muito bom e no caso de não haverem ou não serem exploradas mais perguntas eu dou como aberto aqui para que os participantes possam fazer as suas considerações finais caso a gente não tenha perguntas para responder e assim eu pediria para que o Felipe o Alessandro o Sérgio e por último Marcos colocassem as suas considerações a respeito do tema e dos outros temas que foram abordados aqui hoje e uma mensagem de futuro não só do ponto de vista do empresário do empreendedor do cara que está fazendo isso acontecer mas do ponto de vista daqueles que fazem todo o arcabouço jurídico legal para que isso possa funcionar com todos os direitos e deveres devidamente respeitados e obedecidos portanto o espaço aberto para as colocações quem quiser começar por favor se manifeste primeiro aí mais uma vez agradecer Roberto a você pela disponibilidade aqui do espaço ao Alessandro e ao Sérgio pela iniciativa conjunta de organizar essa live e ao Marcos por topar aceitar o nosso convite e a brilhantar a nossa noite com um pouco do seu conhecimento e da visão de mercado e reflito novamente sobre o quão interessante é essa iniciativa da Mário falando assim na minha perspectiva de advogado atuante na área e presidente também da comissão de diretor anáutico da OAB de São Paulo no sentido de que de fato estamos escrevendo algo novo estamos desenvolvendo algo quando digo estamos que são todos aí envolvidos nesse projeto Amário da indústria aqueles que representam clientes que estão interessados em adquirir as potas os que dão assessoria para a Mário a própria Mário para sua equipe extremamente capacitada talentosa e apaixonada por aviação então criando algo novo que certamente será muito benéfico para o mercado brasileiro e para o mercado da vida e isso me motiva bastante porque é uma iniciativa eu diria inédita por mais que exista sim condomínio de aeronave de algum tempo mas esses produtos todos consubstanciados numa empresa só num programa de propriedade compartilhada que está sendo oferecido pela Mário é algo que vai ter um impacto positivo para o mercado certamente vai acirrar a concorrência mas que vai possibilitar criação e discussão de novos temas desses temas quanto a responsabilidade civil seguros financiamento dessas aeronaves em propriedade compartilhada e principalmente uma democratização do acesso a aeronaves então imaginem que uma pessoa antes que desejasse ter acesso ao Pilatos precisaria investir 10 milhões de dólares para ter acesso a uma aeronave a um PC-24 e aí dependendo do total de cotas de quanto que essa pessoa acaba esse cotista da Amaro acaba comprando ele consegue ter acesso a esse mesmo equipamento que vai atender uma demanda dele que talvez seja uma demanda muito esporádica que não justificasse a compra integral de uma aeronave mas mesmo assim ele vai ter acesso a uma aeronave nova uma aeronave muito eficiente do ponto de vista da utilização de combustível porque é super importante lembrar que os temas de proteção ambiental preocupação com o meio ambiente com a utilização dos combustíveis fósseis na aviação e principalmente na aviação executiva tem sido bastante debatidos então uma pessoa que talvez com um décimo do valor de investimento necessário para acessar até antigamente vai conseguir acessar uma aeronave como um PC-24 e tantas outras que a Amara Aviation deve trazer para o Brasil então isso é uma reflexão bastante positiva de estar inovando empreendendo criando algo novo bastante relevante para o mercado e aí quando o Marcos for responder essa obrigado Guilherme quando o Marcos for responder essa pergunta acho que o Marcos poderia também esclarecer aí para a audiência que agradeço a participação também de todos aí que contribuíram e estiveram hoje na nossa live se ele gosta mais de aviação ou de arte fica difícil entender fica difícil saber eu ainda não compreendi se ele é mais aviador ou mais colecionador e entusiasta das artes obrigado aí a todos bom pois é só antes de responder essa questão também parabenizar a todos vocês pelo empenho pela dedicação e pela atenção não só com a Mara Aviation mas com as empresas que estão aí querendo se tornar também empresas de propriedade compartilhada e essa mudança efetiva que está acontecendo no setor no Brasil de fato isso é é um marco é uma coisa muito característica e muito positiva para toda a sociedade brasileira e reforçar o que o Bom Senso estava dizendo no sentido até financeiro porque hoje com 50 mil reais por mês de financiamento você tem condições de ser cotista de um PC-12 e 100 mil reais por mês de financiamento de ser cotista de um PC-24 então obviamente claro que são valores ainda bastante relevantes mas muito menos relevantes do que eram no passado então isso já é de fato algo muito contributivo por isso eu mesmo estava dizendo que cabe a nós também empresários empreendedores a sempre pensar em soluções mesmo para o fracionamento de aeronaves até menores para conseguir criar essas condições de acessibilidade de maior democratização obviamente aviação é uma coisa que custa caro os fatores endógenos e os fatores exógenos da aviação são muito caros em função da tecnologia envolvida e dos combustíveis e assim por diante mas estamos aí trabalhando justamente para poder reduzir e oferecer um serviço da melhor qualidade outra observação importante que eu só gostaria de reforçar é que quando o cliente ele passa a fazer parte do nosso universo da Amaro Aviation de um determinado produto ele também cria condições a gente cria condição para ele dele acessar também outros aparelhos então à medida em que ele é cotista de um PC-12 ele pode muito bem voar num PC-24 ou num G-550 e muito em breve também na parte de asa rotativa que nós estamos estudando então tudo isso dá também uma condição de deslocamento muito efetiva e muito interessante porque nós estamos também selecionando uma frota inteligente se possível quanto mais padronizada melhor mas uma frota que consegue ter um índice e um raio de cobertura efetivo para cada uma das necessidades dos nossos clientes em relação a última pergunta é difícil de dizer o que eu gosto mais o que eu posso dizer que eu gosto muito das duas coisas então eu não tenho uma eleição entre a arte e a aviação espero que as duas coisas me motivam de forma muito contributiva digamos assim quem vai ser o próximo Sérgio Alessandro eu gostaria de fazer meus comentários finais e deixar o Alessandro para encerrar eu vejo o seguinte o que o Amaro falou a arte e a aviação elas têm vários pontos em comum então você precisa ter um diferencial precisa ser empreendedor precisa usar muita criatividade e inventividade são marcas que unem a aviação e a arte guardadas as proporções então eu acho que a propriedade compartilhada quando associada a criatividade que é uma marca registrada nossa enquanto brasileiros ela tem um futuro muito promissor e é um atendimento que vem muito boa hora a uma demanda do mercado que já estava em situação muito preocupante vários empresários se queixando de que ia manter uma aeronave virou algo absolutamente insuportável então é uma opção que se coloca importante lembrar também que a propriedade compartilhada é também um produto que o taxe aéreo pode explorar e em termos de regulamentação ela ainda se situa nós chamamos da RBAC 91 que é a de ação geral que confere a ela uma flexibilidade maior sem dúvida alguma por não ser ainda um operador considerado operador público então a subparticar eu entendo que um meio termo muito interessante é um meio termo benéfico para aquele empresário que quer uma estrutura mais organizada mais gerenciada com gerenciamento profissional que ele possa prover uma segurança maior na operação da sua aeronave algo que todos os empresários esperam ao mesmo tempo também que lhe dá com aquela disponibilidade de aeronave com a ferramenta de trabalho e de lazer então mais uma vez Caiafo eu agradeço muito a participação o privilégio de estar aqui mais uma vez participando de um debate de tão alto nível agradeço o meu direto amigo Marcos Amaro Felipe Bonsenso e o meu fiel escudeiro Alessandro muito obrigado Caiafo muito obrigado a todos que nos assistiram Oi Caiafo tá escutando tá contigo agora Alessandro ah tá eu tava prestando atenção aqui e lembrando de alguma coisa direcionando a pergunta já eu tenho duas pro Marcos Amaro que eu vou fazer duas perguntas e também fazer uma observação é importante que hoje a aviação compartilhada ela apareça no mercado de uma maneira também que a gente consiga minimizar os riscos da segurança do voo né eu acho que isso que é importante e ela não vai assim de certa forma vejo que é muito importante também a gente ter uma conscientização para quem a gente vai contratar e quem que a gente vai pedir essas pessoas que façam essa sobre compartilhamento porque não é para qualquer aventureiro né tomara que chegue também a gente tem preocupado muito com a segurança do voo e então assim não vai ser na base do jeitinho né então a partir do momento que as coisas começarem a ter mais volúpia e a gente começar a gerar mais debate acho que é importante ter esses debates esse esclarecimento de pessoas que estão no ambiente da já há muitos anos né e tem o nome a zelar que isso possa contribuir também para que as pessoas hoje possam ter uma visão mais profissional dentro da aviação né e eu tenho certeza que a Mara Aviation hoje também vai ser um centro uma referência aqui no Brasil e que nós não podemos também ficar brincando dentro da aviação e trazendo qualquer pessoa para fazer o compartilhamento isso é uma parte que eu acho muito interessante porque a gente percebe que que a gente necessita disso mas ao mesmo tempo eu percebo que nós necessitamos que tenha responsabilidade né a responsabilidade fundamental e para a segurança do voo para que não aconteça essas alguns alguns casos né que a gente tem aí e que a gente vem acompanhando ao longo do tempo agora uma pergunta para o Marcos também isso fica como uma segunda pergunta eu como sou fã de carteirinha do Rorim Amaro do pai dele infelizmente não tive oportunidade de conhecê-lo né eu vejo que uma mensagem que você talvez a gente dando ao lado do seu pai é assim hoje nós eu sou coordenador de um curso de pós-graduação em direito aeronáutico o CEDIN o Felipe Bonsenso é professor nós temos aqui na live alguns professores o Eduardo Farah o Sérgio Moron que também é coordenador do nosso curso é essa mensagem Amaro é do seu pai é assim é a profissionalização da aviação o que que você falaria hoje como que você vê isso né e e também falar o que o Moron falou né que eu acho que o Felipe falou também que a gente está falando da arte eu estou vendo o seu quadro ele remete a gente a uma viagem aqui futurística de algumas né que a arte ela está muito envolvida com a aviação né pois é a mensagem da 20 né que começou ali na naquela época do desenho do helicóptero ele começou lá atrás né e assim eu fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo que você trabalhava com artes porque assim eu sou um fã também de da arte né apesar de que daqui no Brasil hoje a gente não tem uma uma valorização do artista né então assim mas assim parabéns pela pela sua competência em poder desenvolver esses dois lados ou três lados também que o empreendedor tem né mas é isso obrigado pela presença de você aqui conosco espero que possamos fazer mais debates agradeço também ao Roberto Caiafa que nos colocou aí para fazer essa live doutor Felipe Bonsenso né que estamos sempre aí conversando também essa questão eu acho que a questão da da dessa subparte cá está muito também na nossa responsabilidade né de poder desenvolver mais debates e com pessoas de gabarito e profissionais do mercado né então agradeço também o comandante Mourão nosso coordenador lá do curso e queria falar um pouco queria que você desse pra gente esse recado e fica pra você fazer essa essa despedida obrigado Alessandro obrigado pelas palavras pela pela singela homenagem é sempre muito tocante né e comovente poder ouvir relembrar e reviver de alguma forma o meu pai né obviamente em relação a a questão da da qualificação né que você falou obviamente isso é muito importante pra pra qualquer setor o caso da aviação como você mesmo sabe evoluiu muito né em função até das necessidades dos parâmetros e das questões de acidente né que a aviação envolve é óbvio que a barra ela vai ela vai subindo então isso é uma coisa muito bom e muito boa pro setor porque você acaba tendo pessoas cada vez mais qualificadas e preparadas pra conseguir trabalhar em situações complexas administrando sistemas complexos obviamente quem trabalha com aviação e quem está próximo da aviação também é um sonhador né são pessoas também que sonham de alguma forma com o desejo de voar né então quando você fala nesse aspecto da arte eu vejo muito isso né é a vitória da esperança né sobre a experiência muitas vezes né porque é óbvio que nem sempre tudo dá certo o tempo todo a gente tem como tentar das melhores formas né quando você fala em responsabilidade em segurança é claro que isso a gente zela e essa é uma das razões pela qual eu fiz questão de imprimir meu nome e meu sobrenome na companhia não só pra de alguma forma homenagear e trazer a vivência e os valores que eu aprendi mas também ao mesmo tempo pra me responsabilizar sobre aquilo que nós estamos fazendo então eu acredito que isso é muito sério né principalmente na aviação mas também igualmente sério e importante é a motivação né da gente acordar todos os dias e trabalhar por amor por uma coisa realmente que nós acreditamos e queremos fazer dar certo então não sei se eu cumpri com o objetivo do seu estímulo que era dar uma mensagem mas é isso que eu tinha pra dizer obrigado Marcos acho que é benéfico sempre a gente ter debates né Felipe acho que é o começo de uma a gente vê que a gente acha assim ah saiu o compartilhamento vai ser acho que é o começo de uma nova era né vamos dizer assim só que na mão de profissionais que tenham responsabilidade né e que consigam levar isso adiante aí pra que as pessoas possam ter segurança pra poder voar ok bom pessoal eu vou encerrar essa live eu me questionei muito nos últimos dias se eu contava ou não contava uma coisa que eu guardo comigo nos últimos 34 anos o ano é 1987 o local é o BH Shopping primeiro grande shopping aqui de Belo Horizonte eu tinha eu tinha 15 pra 16 anos de idade e todo mundo ia pro BH Shopping no sábado pra cinema e tal tinha hi-fi que era a loja de discos e fitas aí você tinha as cabines lá pra você entrar e colocar o long play escutar as músicas e aquela coisa toda só que eu ao invés de ir pra esses lugares todos onde a galera toda da minha turma ia eu ia pra a agência de livros e revistas e na época o meu sonho era ter esse livro aqui os aviões do Enzo Otolucci é um clássico e eu não tinha grana pra poder comprar esse livro porque era cotado em moeda estrangeira e tal e eu não tinha eu era um estudante mal mal tinha uma grana pra ir pro shopping brincar no fliperama comer um lanche e voltar pra casa com horário pra chegar e tudo mais e o que eu fazia a cada sábado eu ia pro BH Shopping ia lá pra Rício pegava o livro onde eu tinha parado de ler e continuava lendo eu não comprava o livro eu ia pra agência de livros e revistas na maior caradura pegava o livro ficava lá um tempão lendo até aquela hora que o funcionário olhava pra mim tipo assim já deu hoje né meu aí eu botava o livro lá com o maior cuidado de novo não sujava não amassava e ir embora já namorando o livro na estante tipo assim semana que vem eu volto tá pra poder continuar a leitura e nesse dia isso é um negócio muito louco nesse dia eu estava lá fazendo esse cara de pau-ato meu mais um final de semana parou o senhor do meu lado e me perguntou você gosta de avião eu olhei pra ele e falei assim demais que avião é esse que tá na foto do livro eu falei esse aqui é um Liargette 31 você gosta mesmo hein rapaz eu piloto esse daí é o senhor piloto? sou que legal o que mais que o senhor piloto aqui aí ele me mostrou assim e tal batemos um papo aquele negócio todo aí ele falou você não vale comprar o livro não? eu falei eu não tenho dinheiro chefe é meu pai acha que esse negócio é perda de tempo ele me dá uma grana só pra me vir aqui pro shopping com os amigos e tudo mais mas eu não tenho dinheiro pra comprar esse livro ele é importado não sei mais o que e tal aquele negócio todo né vamos resolver isso agora pegou o livro me pegou pelo braço me levou no caixa e tal pagou o livro virou pro entoma é seu aí eu fiquei olhando assim sério? é tô te dando rapaz pega aí é seu você gosta de avião? gosto então porra pega aí leva pra você ler e aquilo escutando aquelas musiquinhas igual na hora dos Simpsons né aquele negócio não tô acreditando cara os aviões do Exo Jumus pirei aí vim embora pra casa e tal aquele negócio cara o tio comprou o livro pra mim velho pô eu nem agradeci ele direito nem perguntei o nome dele direito fiquei abestado né aí duas semanas depois eu abro uma revista flap pra ler uma reportagem sobre novos aviões que estavam chegando aqui no Brasil na hora que eu olho caramba foi esse cara que comprou o livro pra mim lá no BH Shop seu pai foi assim que eu conheci seu pai seu pai estava em Belo Horizonte participando do evento da líder da aviação estava passeando no BH Shop me viu namorando esse cara aqui e eu sem desconfiar de quem era com as minhas mazelas ele foi lá e comprou o livro e me deu puxa que legal que legal Roberto eu só fui descobrir que era seu pai depois sabe o tanto que eu me sinto idiota até hoje de não ter reconhecido ele na hora imagina Roberto de certa forma do ponto de vista energético você acabou retribuindo isso agora pra nós muito obrigado você não tem a dúvida disso quando eu fiquei sabendo que era você que vinha aqui no canal eu falei cara eu conto ou não conto isso porque pouquíssimas pessoas sabem disso muito legal muito obrigado eu não gosto nem de ficar falando muito não porque sabe mas é é a minha lembrança que eu tenho do seu pai é essa seu pai era um cara muito foda obrigado querido obrigado é o que eu posso dizer fiquei muito contente com a história muito obrigado bom pessoal e depois dessa a gente chega ao final dessa live espero que vocês tenham gostado aí da de todos os assuntos que foram colocados com muita propriedade e principalmente com muito conhecimento aqui no canal Carrafa Master a gente costuma dizer que ninguém me disse não é conversa de boteco não é fofoca não é o tio do avô do sobrinho de não sei quem que me contou que eu fiquei sabendo eu vi na internet não aqui no canal Carrafa Master a gente traz os players os atores as pessoas que fazem as coisas acontecerem os homens e mulheres que estão inseridos dentro daquele assunto de qualidade então eu só posso agradecer a presença de todos vocês aqui hoje em especial a presença do Marcos Amaro Felipe Bonsenso Sérgio Mourão o Alessandro Laenda Laenda a gente tem que ser campeão desse negócio logo eu já estou não estou aguentando cara amanhã tem que dar uma chinelada no Corinthians acabar com esse negócio logo então muito obrigado a todos vocês e eu fico muito feliz sinceramente gente eu fico muito feliz de poder receber pessoas desse nível aqui eu é meramente um Jacu que gosta do negócio também mas para mim é uma honra muito grande encerrar essa live hoje podendo contar um pouquinho desse momento muito bacana que eu tive na minha juventude eu cheguei em casa eu lia esse troço até 8 horas da manhã eu virei a noite lendo eu sabia de cor cada legenda desse livro cada desenho cada tudo isso aqui foi a minha bíblia não tinha internet não tinha download não tinha youtube não tinha tiktok ou você tinha o livro ou você não tinha nada e por um dessas doideira do destino o tio que comprou o livro pra mim lá no BH Shop era seu pai a gente só pode agradecer valeu valeu obrigado querido obrigado a todos um prazer tchau 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 até logo tchau tchau estamos encerrando pessoal boa noite pra vocês eu sempre digo aqui um abraço um beijo um queijo do caiafa vamos elevar o nível do assunto defesa é pra isso que nós estamos aqui agradecer ao Felipe Bonsenso ao Alessandro Leander ao Sérgio Moral e ao Marcos Amaro pelo tempo deles pra eles estarem aqui e trazendo esses assuntos importantíssimos senhores uma grande satisfação falar com vocês muito obrigado essa live termina agora